Olá, amigo forte! Nós estamos aqui no Forte Atragalista em Joinville, Santa Catarina, na rua Almirante de Acebai, 2951, e você aproveita as promoções elaboradas com muito carinho. Tem na super promoção, você leva arroz parbonizado, catarinão, 5 quilos, 15 reais e 50 centavos, dá na oferta, dá na oferta, aproveite para levar ovos vermelhos, casuca e bandeja com 30 ovos, 10 reais e 98 centavos. Filé Sassami Lar, na super promoção, para você aproveitar o filé de Sassami Lar, na super promoção, preço do quilo, 8 reais e 79 centavos, cerveja Amstel, que delícia de cerveja. A cerveja Amstel lata com 350 ml, 2 reais e 49 centavos, na forte do dia, você aproveita para levar, está aqui, leite longa vida integral Tirol, litro, 2 reais e 78 centavos. O seu forte atacadista, todo mundo compra, aqui é mais barato.